Ele comentou assim, jurava que era Serketo, tudo bem, era outro do vídeo lá, tá? É, Sirius, o Smitefire tá lançando uma build bem fraca nas redes como... Ele pediu pra fazer uma build de suporte barra dano pro Kumbakarna e uma build fulcura pra Frodite. Como eu não vou ter tempo pra gravar amanhã, eu vou gravar isso daqui agora. Não, mas a soberania vai ser nerfada, né? Soberania será nerfada, cara. É uma pena. É uma grande pena. Como ele quer um suporte barra... Barra dano, né? Deixa eu pensar algumas paradas aqui que a gente pode trazer. I need somebody... Não tô querendo fazer build mais com soberania e amuleto coração, porque eles vão ser muito nerfados na próxima atualização que vai sair amanhã. Crossdresser é quando tu veste uma roupa de mulher. Ah, é? Vou fazer live de crossdresser. Complicado, hein, cara? Fica realmente complicado de fazer alguma coisa aqui. Vocês quebraram as nossas pernas. Eu queria muito trazer amuleto coração, soberania, mas não dá pra trazer, cara. Não. Como eu vou fazer uma build de suporte barra dano pra um kumbakarna? Eu preciso reduzir meus intervalos mais um pouquinho, porque o importante é a gente ter as skills mais vezes. Se eu colocar o... Manto espiritual... Acho que funciona, fica legal. Boa noite, Nero. Sobreania e amuleto ficaram viáveis depois do nerf? Ah, eu não acho legal fazer, porque, tipo, tem itens que são melhores. Por mais que aquela passiva deles seja algo... É, que não tem nos outros itens. Mas acaba que não compensa muito, porque você acaba perdendo muito HP, muita defesa. Se você gostar do Blast, vai trazer live frequentemente? Vou sim. Falei bem, beleza? Então o YouTube tá bugado, porque eu não estou achando. É no canal TV Serious. Boa noite, Nero. Esses nerfs aí não ajudam em nada. Bom, eu pensei numa build assim, quer ver? Vou mostrar pra vocês aqui. O que que eu... né, depois dessas adaptações aí que a gente tem da soberania? Fala aí, Tiane, beleza? Da soberania e do amuleto do coração. Como ele quer uma build de suporte barra dano, essa build aqui vai dar ele dano, vai dar ele condições de suporte também. Não vai dar tanto dano assim pra ele, mas, enfim, não tem como você fazer uma build pra o Kumbakarna ser um suporte e dar muito dano. Eu acho muito difícil fazer. Então eu vou fazer a Sapatos do Foco, que vai me dar poder, mana, redução de intervalo e movimento. Tô trazendo a Shogun, que também é um item que tá bem legal. Você vai dar suporte pro seu time. Vai dar proteção mágica, regeneração de mana, redução de intervalo, redução de controle, que vai ser bem legal também. E os aliados vão ganhar ataque speed. Então você vai dar um suporte pros seus aliados aumentando ataque speed. Tem a Pedra do Vínculo, poder mágico, proteções físicas e mágicas. Como o Kumbakarna é um personagem que dá bastante controle, vai ser fácil da gente aplicar essa penetração, dando a penetração pros aliados e pra ele também. Tenho aqui também a Imperador de Jade. Vai dar poder pra ele, proteções físicas, vai dar um pouco de HP. E ainda ele vai tirar o poder físico dos adversários em 30 unidades no Raid 55. Então é um suporte de debuff. Aí eu trago mais um suporte de debuff, que é a Pedra do Vazio, que vai dar HP, vai dar poder mágico, vai dar proteção mágica e vai debuffar o adversário diminuindo a proteção mágica dele no Raio de 20, o que vai ajudar tanto o Kumbakarna quanto o time. E só pra fechar aqui, pra me garantir que eu não vá morrer tão fácil assim em uma teamfight, proteções físicas e mágicas com manto espiritual, mais redução de intervalo pra gente ter 30% de redução de intervalo pelo menos. E ainda redução de controle pra gente ficar no full da redução de controle. Caso a gente tome controle, a gente vai ter ali uma mitigação adicional de 15%. Então a gente vai, se a gente for fazer um combo mais ou menos dessa forma, né, a gente vai ter esse fator de penetração. A penetração vai estar até alta. A gente vai tirar a proteção aqui e ainda vai aumentar a nossa penetração. A gente vai dar bastante dano. E os outros buffs que a gente vai dando pro nosso time debuff. O buff da Pedra da Alma é acumulativo? Não. Peitoral da Coragem compensa o Zao? Ele tá fraquinho. Eu uso o Peitoral da Coragem quando eu combo com o livro de Tote. E aí leve zica. E agora eu tenho que fazer a build da Afrodite Fulcura, né? É quase isso daqui. Acho que eu não mexeria em quase nada aqui. Pra ser sincero. Eu já tô com 30% de redução de intervalo. Eu posso chegar nos 40%. Talvez se eu fizer o pingente de Cronos, né? Ele não pediu o build de defesa. Ele pediu a build de Fulcura. Eu faço o pingente de Cronos aí eu vou pra 50%. Eu posso tirar a Pitagorica. Mas eu acho que a Pitagorica funciona legal por causa da passiva dela. Que a gente dá o poder e life steal pros aliados. Que seria uma espécie de cura, né? O bom do pingente de Cronos é que a gente tem a passiva dele que pode funcionar muito bem. Além da regeneração de MP que ajudaria muito a Afrodite. Você pegar aí a regeneração de MP da Coroa de Lótus com o pingente de Cronos. Por mais que eu esteja extrapolando 10% aqui da minha redução de intervalo, eu acho que fica uma build bem legal. Dá pra curar bastante. O pingente de Cronos ele não ativa aqui. Porque aqui não tem fonte. Só ativa quando sai da fonte. Obrigado pelo donate. O que é isso, SRV? O que? Pra começar a noite bem. Mota seus números, Dore. O que é isso? Isso aqui virou um canfora. Eu não vou fazer isso, não. Oi, SRV. Obrigado pelo seu donate, cara. Meu alerta tá bugado. Eu tenho que resolver esse negócio do alerta aí. Em breve eu vou resolver porque eu tive que mudar pro Stream Elements. Eu fiz uma parceria com eles. E aí eu tenho que mudar de novo. Faz uma build tanquezona pro Fafnir aí. Vou fazer. Não perguntei se você tem. Eu pedi pra me dar. Mas eu não tenho. Como é que eu vou te dar? Deixaram a bota roxa mais inútil do que era. Sim. Nerfaram. Tiraram a proteção. E aí, Diego? Vou demorar a jogar? Na verdade eu já tô jogando. Só que eu tô fazendo uma build que me pediram. Tá. Aí eu acho que minha build ficaria assim. Acho que a build tá ótima desse jeito. Ele pediu uma build de cura, né? Uma build que dê cura pros aliados e que também a cura dela influencia alguma coisa pra ajudar os aliados. Então eu vou precisar fazer uma build interessante a esse ponto aqui, né? Então a gente vai pra redução de intervalo de 40%. Tem sapatos do foco. Poder, mana. Redução de intervalo, movimento. Mais redução de intervalo com a gema de almas. Poder, HP. Roubo de vida que vai ser interessante também pra gente manter o sustain ali. Redução de intervalo. E ainda tem esses stacks aqui que a gente pode dar uma onda de cura e ajudar os aliados. Então aumenta ainda mais o nosso poder de curar os aliados. Tem a pitagórica. Poder, HP. Roubo de vida também. Vai aumentar ainda mais o sustain da Afrodite. Tendo a redução de intervalo. E a gente vai conseguir dar poder e life steal pros aliados. É uma forma de aumentar a cura. Você vai fazer com que seus aliados ao bater consigam roubar a vida. Então você aumenta o sustain dos seus aliados. Coroa de Lótus. Proteções físicas, poder. Regeneração de mana. Valeu, Intricumular. Joga de Aquiles. Vou jogar de Aquiles. Muito obrigado pela sua ajuda. Ajudação é foda, né? Pela sua ajuda aí no quest. Eu vou jogar de Aquiles. A próxima partida que eu vou jogar vai ser de Aquiles. Dando proteções pros nossos aliados quando a gente cura eles. Isso é interessante. Bastão de Asclepius. Poder, HP, movimento. Isso vai ser interessante pra Afrodite também. E a gente vai aumentar a cura quando a gente... Todos os aliados e 70 unidades que forem curados vão aumentar em 10%. Se a gente tiver em combate esse aumento vai ser de 15%. vai aumentar ainda mais a cura. E o pingente de Cronos por mais que a gente passe pra 50% de redução de intervalo no máximo 140 a gente tem 100 de poder 25 de regeneração de mana a redução de intervalo e a cada 10 segundos o pingente subtrai 1 segundo das nossas habilidades. Então a gente vai ter a capacidade de curar ainda mais os aliados, né? Eu acho que a build fica legal assim se ele quer uma build full cura, né? Não sei. depois eu posso fazer até um teste nessa build aqui pra ver se eu consigo dar suporte pros meus aliados de forma efetiva. Sinto falta da defesa. Eu jogo com defesa. Mas eu acho que por mais que eu não tenha tanta defesa assim essa build vai pra bastante HP deixa eu chegar no level 20 eu acho que eu consigo me manter com o HP que ela tem e o roubo de vida que ela me dá. É uma build até interessante. E aí, mestre dos magos beleza? Olha, eu vou pra 2340. Eita, o Itricolor obrigado pelo seu sub. Caraca, o Gator já deu 30 inscrições de presente pra galera. A nossa meta subiu 43,50. Galera, lembrando que pra quem não tá sabendo a gente tá com a meta de subscribers ali chegando em 50 vai ter sorteio de gutpack para os subs então se você não é subs seja sub aí pode ser de graça tá? Exclamação quest você pode ver a sub de graça a gente já tá chegando nos 50 ali faltam só 7 joga com uma full crítico com algum personagem falei Vinicius não precisa fazer full crítico 3 itens você já chega praticamente no máximo e aí Bruno boa noite Siri eu sou um grande fã joga de sequer na jungle eu vou jogar de Aquiles depois eu jogo de sequer cara, ficou com bastante HP 2340 meu life steal tá em 24 é isso? 36 life steal o sustain dela fica muito alto cara arrisco dizer que tipo se não fizer um anti-cura e não tiver muitos adversários em cima dela é difícil você matar essa Afrodite cara é exclamação quest pra ser subscriber quer ver? deixa eu só ver como que o gigante de fogo vai bater nela e quanto que ela vai conseguir curar faz uma série de desafios onde o pessoal passe builds e você tenha que usar uma vez eu fiz isso me trollaram cara olha a regeneração disso cara eu vou usar essa build na minha Afrodite cara na moral não morre vou usar na minha Afrodite bastante sustento legal solta o som de é verdade mas a ideia dos desafios é essa mesmo ah não mas eu fui muito trollado desafio dos caras muito trollado boa noite Diego ô Witri link essa conta sua com a do discord daqui a pouco eu vou entrar no discord se quiser jogar fazer alguma coisa assim eu vou jogar de Aquiles eu vou jogar uma solo depois eu jogo de o fire ainda faz você se curar menos o jabão não sei como é que está essa questão do gigante fogo cara eu não lembro e aí eu li enfim coloca nirvana deixa eu voltar com os covers que estavam rolando daqui a pouco eu vou entrar no discord eu vou jogar de Aquiles depois eu vou jogar de Serkia Jungle são os desafios que eu tenho que fazer eu vou jogar de Aquiles 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 eu vou jogar de Aquiles